Honrando as cores do Brasil de nossa gente, voltei, muito bom dia, no ar, bastidores da arquibancada, primeiramente sempre agradecendo a você, seguidor dos bastidores da arquibancada, que tem participado ativamente do nosso canal, que tem deixado aí sua opinião nos comentários, vamos lá, hoje nós vamos falar de Carlos Reiteria, isso mesmo, aguardem um pouco aí. Com a vitória ontem do esporte sobre o Grêmio em Porto Alegre, a gente provisoriamente, com o jogo a menos, estamos aí na zona de rebaixamento do Campeonato Nacional, tem muita coisa para acontecer ainda, mas mediante as últimas partidas do Botafogo, Paulo Altuori tem sido bastante questionado no comando técnico da equipe, elogiado por alguns, criticado por muitos, mas vamos aguardar essa sequência aí, são três jogos aí que o Botafogo vai fazer, primeiramente amanhã com o Corinthians, às 19h, posteriormente com o Atlético Paranaense, e depois com o Vasco pelo Campeonato Nacional. Esses três jogos aí, eu tenho certeza que serão a prova dos nove do Botafogo, para a gente poder realmente fazer aí uma conta precisa. nós aqui já temos uma visão, o time literalmente nos preocupa pela inconstância do time, pela falta de um padrão tático e também pela fragilidade do material humano que o Botafogo tem, muitas pessoas criticando aí, Paulo Altuori, não discordo, pelo contrário, acho que Paulo Altuori tem que ser o diretor técnico do Botafogo, como treinador, ele mesmo falou que esse seria o último trabalho dele como treinador de futebol, então ele foi um cara vitorioso, mas só que na vida existem vários ciclos. Eu acho que como treinador de futebol, Paulo Altuori já prestou serviços relevantes à nossa instituição e principalmente ao futebol nacional e sul-americano, mas só que, para mim, eu acho que é o fim realmente de um ciclo, ele está sendo sensato e ele tem totais condições de, fora das quatro linhas, desempenhar um trabalho bem bacana no Botafogo, principalmente com a chegada do Botafogo S.A. Vamos lá, notícias do Botafogo. Carlos Reiteria, isso mesmo, o colombiano, volante, 25 anos, chegou aí no Botafogo, foi aprovado aí nos exames médicos, assinou o contrato de dois anos com o Botafogo e o que nos gera aí uma certa dúvida, é que é um contrato aí de dois anos sem custos aos cofres do Botafogo, entre aspas. Se o jogador for bem, é ótimo para o clube. For mal, o Botafogo vai ter que arcar provavelmente aquela famosa fila aí do ato, né, o INSS do Botafogo, pague para entrar, reze para sair, né. São jogadores aí que têm uma dívida relativamente baixa com o clube, o clube não paga, depois eles botam o clube no pau e recebem aí uma grana violenta, o que arrebenta aí os cofres da instituição, né. Então, tem que ver se vai ser realmente custo benefício. As características aí do Renteri, eu quero parabenizar aí o Sérgio Santana do Lança e abraço aí, Sérgio, pela cobertura aí, trazendo um pouco, porque a gente sempre fala somente o lado bom da história, mas tem que trazer os dois lados para o torcedor poder se certificar. As características dele, como atleta, ele é um volante aí focado na marcação, no apoio defensivo, mas ele participa pouco, né, da criação do jogo. Mas hoje a gente está precisando realmente de um cão de guarda ali atrás, né. O histórico aí do Renteria, né, vamos lá. O volante viveu aí bons momentos no Tolima, né, em 2018, mas nunca conseguiu manter uma consistência, né, com histórias, né, além das quatro linhas, né. Problemas extracampo, é bom, né, enfatizar. Ele não é muito disciplinado, principalmente gosta de tomar uma birita, né. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, olha, a gente é vítima, né. Eu tô rindo pra não chorar, gente. Já não basta o Gabriel Louco Cortez, que tinha aí um histórico de indisciplina que veio pro Botafogo. Detalhe, o Neneco, na verdade, como ele é conhecido, o Renteria, ele foi oferecido ao Cruzeiro, que negou, antes do Botafogo. Então, né, vamos aguardar os acontecimentos. Ele tem outro senão, vamos lá. Ele não entra em campo desde 2 de junho do ano passado, quando o Tolima derrotou aí o Atlético Nacional. Portanto, são 13 meses sem fazer um jogo oficial. Olha, é o seguinte, a nossa opinião, essas informações veio aí pelo Júlia Capreira, jornalista que acompanha o Tolima na Colômbia, né. Parabéns aí ao Sérgio Santana, né, do diário Lance, que trouxe essas informações. E vou ser bem sincero a você, no momento atual, quem não tem milho não tem pipoca, né. A gente não tem um volante, né, nas características dele. Entre aspas, veio de graça pro Botafogo. Pode ser que venha e a gente vai ficar na torcida que ele realmente, né, dê o seu melhor, que ele seja vitorioso nessa passagem pelo Botafogo. Mas o histórico é preocupante. Então cabe a nós, né, como torcedor, trazer pra você, torcedor, um pouco do histórico aí do Carlos Neneko Reiteria, que está chegando aí no Botafogo e na qual vamos ficar na torcida para que dê tudo certo. É isso aí. Deixando aqui um forte abraço a toda torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor do Botafogo. Inscreva-se em nosso canal. Dê seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta.